Oi gente, eu sou a Jota e hoje eu vim trazer novidades sobre como você vai entrar no servidor avançado Eu nem baixei ele aqui, porém já vou trazer tudo isso pra vocês, fechou? Vamos lá então galera, é o seguinte, pra quem não sabe, o Fifire chegou aí pra gente Trazendo o servidor avançado né galera, e a gente fica muito feliz inclusive de ter trazido isso né galera Então é o seguinte, antes de tudo dá um tapão nesse like, se inscreve no canal, dá um likezão agora Se inscreve, ativa o sininho, tudo isso ajuda pra caramba tá? E galera, vamos lá agora pra parte que importa, que é o servidor avançado Galera, antes de tudo, clica no comentário fixado, tem recompensas pra você que também quer pegar diamantes aqui no seu Frifas, tá bom? Então vai lá, clica aí, tem dicas na descrição também e tem sorteio pra você pegar diamante todo santo dia aí, tá bom? Algumas pessoas são sorteadas pra pegar diamantes Então galera, é o seguinte, vamos clicar aqui, depois viemos em anúncio, servidor avançado E pra baixar galera, é muito simples pessoal, a gente vai vir aqui e já entrou aqui nessa tela, vocês estão vendo né E depois eu vou clicar aqui pra abrir no Chrome né galera, que é essa paradinhas aqui Não vai girar a tela? Oxi, ela devia girar, vamos abrir aqui mesmo o Frifas E bom galera, olha só, como vocês estão vendo, é muito simples Começou, já tá, nem atualizou aqui, mas já dá de baixar sim galera Eles nem mudaram aqui, nem deram o trabalho de mudar isso aqui, mas enfim Você vai clicar aqui em fazer o login com o Facebook né galera, eu vou clicar aqui também Clicou, o que que vai acontecer? Ele vai te mandar pra uma tela aqui E caso precise, eu vou fazer o login rapidão aqui galera E aí ó, nem precisou mano, já foi direto Depois você vai clicar aqui em baixar APK, APK versão Advanced né Então pra quem não sabe, isso quer dizer o que galera? Quer dizer versão avançado né meu kkk E agora é muito simples galera, é muito simples É só você esperar, já deve tá baixando Ó, é só esperar mano, não sei agora por que que não tá indo Eu vou clicar aqui ó, pra gente ter uma noção melhor galera, de se tá baixando ou não Recomendo muito vocês virem aqui pro Google, abrir no Google né É só clicar na setinha ali E aí depois ele já vai vir aqui ó galera, a gente vem aqui Clica pra alugar com o Facebook Depois a gente vem em baixar novamente, vai ali, clica pra baixar E provavelmente ó, eu vou logar rapidão com o meu Face Beleza, tô fazendo o login com o meu Facebook Lembrando galera, se você não tem Face, na sua conta é com o Google, com o Gmail no caso Você pode muito bem criar um Facebook só pra isso né, só pro Free Fire né mano Enfim, e aqui galera, olha só Entrando, beleza Nossa mano, o ruim é que ele não abre de lado mano, olha que bosta véi Ok pessoal, é o seguinte, deixa eu falar pra vocês uma coisa Talvez seja porque eu sou no emulador aqui galera Porém, olha só, o que aconteceu foi que Assim que eu baixei ele aqui pelo meu computador galera Ele foi, tá ligado Então tipo assim, eu tô baixando ele pelo meu PC Mas eu vou abrir ele no emulador tá gente Então é o seguinte, ele tem 870 megas Normal isso E ele tá terminando de baixar aqui Eu vou mostrar pra vocês, tá bom gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Cadê E tá aqui pessoal, olha só Tá terminando de baixar, tá bom galera Provavelmente é porque o meu emulador Então deve tá bugado Porém pra você deve tá normal, tá bom galera Não tenha medo não, beleza Então já consegui baixar Vou abrir aqui no emulador né galera E agora eu vou instalar É só abrir o aplicativo, o ponto APK E você já tá suave meu parceiro, tá bom Não fica com medo, tá Olha só, tá Gerenciamento Gerenciador de APK Beleza Tá instalando Muito simples e vai ser muito rápido inclusive Tá bom pessoal Muito, vamos lá, vamos lá Deixa eu abrir agora meu Deixa eu abrir Bom, já vou indo pro Bluestacks aqui né galera E olha só Já tá abrindo galera ó Vai tá aqui ó Novo aplicativo Free Fire Advance Beleza Agora já conseguimos né cara E tamo aqui mano, tamo aqui O da hora é que eu fiz a instalação toda do Free Fire Advance com vocês aqui né cara Esse que é o mais da hora E é nóis Tá aqui ó Depois é só você abrir E pronto galera Tá bom Olha só Entrando aqui no Free Fire Garena normal Lembrando aquela parada toda É como se fosse É O aplicativo O aplicativo normal Da Garena E olha só Meu parceiro Do céu Começamos com o Hayato Aqui velho What O Hayato Caraca velho Tá bom Pera aí Agora temos novidades Temos novidades Galera Eu vou trazer um vídeo ainda hoje De tarde Pra vocês Beleza E temos o Maxin Ih Pera aí Música Nossa que da hora Mudou a música velho Mudou a música Tomara que não dê copyright nem nada do tipo Né Porque senão eu vou chorar Tá beleza Eu vou tirar a música já já Micha aí o Maxin Caraca que da hora velho Mano muito Muito top Galera Deixa muito like nesse vídeo aí agora Se você conseguiu baixar E conseguiu entrar no servidor avançado Assim como eu Deixa o like Tá bom Depois é só você entrar com o Facebook ali Galera E pronto tá Pera aí Ó galera Deu merda aqui Calma aí Pera aí Pera aí Deu merda Calma Calma Música Tá zoada Pera aí Aí beleza Galera É o seguinte Agora eu tô aqui no servidor avançado Vai começar uma partida Porém Eu preciso Óbvio De controles aqui Galera O ruim é que Eu não consigo Ter um controle bom Aqui da minha mira De nada Porque como eu tenho que configurar Ainda o servidor avançado Tá ligado Fica ruim pra mim Tá ligado Mas é isso aí galera Primeira Vocês viram que o lobby mudou Pera aí Agora Pera aí Pera Calma Calma Pensa comigo O lobby mudou pra caramba Meu Deus O avião mudou pra caramba Beleza Eu já vou Ó Eu vou fazer o seguinte galera Como eu só quero morrer Morrer Eu vou fazer o seguinte mano Eu vou cair no lugar pra morrer rapidinho E a gente já ir pro Pro negócio Pra vocês verem eu colocando O nome E a questão toda né galera Pra vocês terem uma noção melhor Eu vou cair lá na torre dos Simpsons ali Do De Bimazaki E vou E vou fazer isso aí Vou me matar Beleza Mano Muito da hora Da hora pra caramba Inclusive Cara O problema é que eu tenho que configurar Mano Eu tenho que configurar O meu emulador Velho Caraca Agora eu tô ansioso mano Olha O negócio de ver Nossa Tem um negocinho de ver agora Dos outros Dos outros lados Mano Que da hora Velho Muito top isso mano Muito top Tá ficando cada vez melhor a parada Mano Tô curtindo demais E bom É isso aí né galera Vamos lá Deixa eu só cair aqui Pra gente poder se jogar né pai Beleza Olha só Nossa Não morri velho Agora vai Nice galera Beleza E pessoal É o seguinte Deixa eu voltar aqui Dei um like neles sem querer né Vamos voltar Ok E galera Olha só Agora aqui É só a gente escrever o nosso nick Vou botar a J Avançado Beleza Beleza Nível 2 Nice Tão aqui com o personagem Ok E Ganhamos algumas coisinhas né Deixa eu vir aqui E galera Esse aqui É um novo Lobby Do servidor avançado Muito top Tem aqui os eventinhos do servidor Pra gente ganhar E conseguir diamantes Pra testar os novos itens Temos personagens e coisas do tipo Isso eu vou deixar pra você próprio Conferir Aí Agora né galera Então tamo junto Queria agradecer todos Por estarem acompanhando Deixando seu like A sua grande força Que é a sua grande força Que é a nova personagem É Clu E tá aí né galera Mas tamo junto Brigadão Todo mundo que acompanhou o vídeo Por favor Se você acompanhou até aqui Comenta pra mim aí Que eu tô ansioso Né meu parceiro Mas bom É isso Valeu Falou Beijão pra todo mundo Um abraço também E valeu E eu Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto